Quanto mais eu vejo a noticiária, mais eu me convenço da importância da educação. Nós temos que desenvolver, aprimorar a educação. Falando daqui a 20, 30, 40 anos, crianças que estão nascendo agora poderão estar nessa situação que o programa da Globo mostrou e que um motoqueiro, um motoboy, foi em casa, pegou uma toalha, cobriu o morador de rua. Isso é triste, mas isso mostra o que somos.